Onde já joga, tigre? Não, não vai dar mais uma tigre. Víquia, víquia! Já veio a atrasar, não é? O que é isso? 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 Estão Tommyzando, a. Com licença. Então, haloazo do negocio, 아니ou. ABOR Obras da rua. A Câmara do Brasil Obrigado. 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 Obrigado, senhoras e senhores. 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 Obrigado, senhoras e senhores.